Música Voltamos com o Mobiliza que hoje está debatendo as alterações na equipe econômica do governo federal. E como essas mudanças são avaliadas por uma das mais importantes entidades representativas dos trabalhadores? É o que vamos ver agora. O Brasil chegou onde chegou com a expansão do emprego, com o tema da valorização do salário mínimo nacional e um conjunto de outras conquistas republicanas muito importantes. Agora queremos começar a falar, sim, sobre a redução da jornada de trabalho, sobre o programa de preservação de emprego e, principalmente, sobre o fator previdenciário. Então, independente de quem esteja na montagem do governo, nós estaremos com essa pauta cobrando o aprofundamento das mudanças. Aqui no estúdio temos com convidados o professor Celso Pudvel, professor de Economia da PUC. Professor também Bruno Lima Rocha, cientista político e professor da Unicinos. E ainda o professor Luiz Augusto Estrela Faria, professor de Economia da Orgs. No final do primeiro bloco, o professor Bruno terminava as suas considerações e fazendo essa reflexão sobre até que ponto a autonomia do governo e essa capacidade também de poder definir as políticas e os nomes. Como é que fica justamente essa relação, professor? Tensionada e distensionada entre partido, nomes, sugestões, enfim, sociedade? Eu acho que partiu, minha opinião pessoal, a gente não sabe, mas eu acho que houve aí uma participação muito significativa do ex-presidente Lula. Acho eu, porque parece que ele que estava indicando esses nomes. Parece que ele está pensando naquele cenário de 2002, 2003 que a gente estava comentando, o Faria e o Bruno. Naquela situação, poxa, fomos, durante o período eleitoral, muito atacados por esses motivos, por aqueles motivos, por essa situação. O Brasil sofreu uma pequena perda, um dos degraus do grau de investimento, continuando sendo o grau de investimento, mas perdeu um dos degraus. E talvez isso tenha assustado um pouco o ex-presidente Lula e pensado, poxa, se nós continuarmos com a política tal, ou redobrarmos a política tal, será que isso não vai ter problema? Então é interessante, porque naquele período, 2002, 2003, ele fez um ajuste fiscal forte, com o ministro Palocci e o Henrique Meirelles. Depois, na crise de 2006, 2007, 2007, 2008, o ministro que estava no governo, era o ministro Guido Manteca, que saiu muito bem na crise, usou uma política diferenciada daquela do primeiro mandato do governo Lula e saiu muito bem na crise. E agora parece que, dando esse momento de que a economia está no pleno emprego, que a inflação estaria muito próxima do teto da meta, ou de que as contas públicas estariam piorando, de forma importante para 2014, parece que a gente regrediu. Disse, não, já que a inflação está um pouco mais acima, já que a meta de superávit primária está um pouco mais abaixo, então vamos voltar à política, parece que é um, né, estamos voltando à política anterior. E a promessa do novo ministro seria, de um superávit primário, como colocou o Bruno, nós estamos falando em algo como 100 bilhões de reais, né, 100 bilhões de reais de juros, que serão pagos através desse superávit primário para estabilizar o que a gente chama de dívida pública. E para 2016, 2017, algo como 160 bilhões de reais. Vejam que não estamos falando de poucos números, né, estamos falando de volumes estrondosos. E isso que já vem sendo feito desde 99, o Brasil, quando as pessoas falam assim, ah, mas o Brasil, as contas públicas não estão boas, calma lá. O Brasil fez um ajuste nos últimos 15 anos monumental nas suas contas públicas, desde 99. Nós estamos fazendo coisa que outros países, a gente observa hoje, Europa, Estados Unidos e Japão, com contas públicas bastante complicadas e o Brasil fez um esforço estrondoso. Começou lá no segundo manato do Fernando Henrique, passou por todo o governo do Lula e continuou por pelo menos três dos quatro anos do governo da Dilma. Então, vejam que é um esforço que o Brasil fez aí nos últimos anos que não foi pequeno. E conseguiu acomodar isso com políticas sociais, que também não é fácil fazer toda essa economia. política orçamentária. E agora eu acredito que eles vão preservar os programas sociais, acho, né, pelo discurso da campanha, e vão ter que fazer um ajuste que, em parte, vem para o aumento de impostos. A gente está observando isso aí, né, a possibilidade de aumento de impostos. E alguns cortes de gastos também, que acredito que não, espero que não afetem a área mais social, mais, para as pessoas mais carentes, pessoas de mais baixa renda, né. E, professor, essa ideia de repetir o olhar de 2002, 2003, passados 10, 14 anos depois, fazendo as contas, 14 anos depois, dá o mesmo resultado? Porque o cenário não é o mesmo. Não, assim, do ponto de vista da economia, está tudo muito diferente. Eu acho que, assim, o que é parecido são as relações de poder. Quer dizer, naquele momento, você tinha, assim, um grupo novo chegando para administrar o Estado com uma ferrenha oposição de quem sempre esteve ou administrando ou próximo de quem administrava, enfim, quer dizer, empresariado urbano, rural e tal, né, enfim. E as forças políticas lá que dirigiram esse processo até 2002. Naquele momento, o que o Lula fez? Ele disse, bom, ele acenou com uma aliança, ou um acordo, enfim, um pacto com o poder econômico, né. E agora, de novo, quer dizer, 2013 e esse ano, 2014, a campanha, mostraram assim, quer dizer, apareceu na cena política, eu estou invadindo a área do grupo do Matosu do Pernambuco. Mas fica à vontade, eu adoro que invadem. Também, economia, antigamente, chamava-se economia política, né, e eu continuo adotando essa terminologia. Mas, enfim, né, quer dizer, um descontentamento social muito grande em 2013, que tinha a ver com o quê? Com uma sociedade que estava enxergando que, bom, essa melhorar de renda, ter emprego, ter um salário um pouco melhor, não é suficiente, nós queremos outros direitos. Nós queremos mobilidade urbana, transporte, saúde, educação e tal, né. Então, assim, é muito mais do que o governo nos ofereceu até agora. Nesse ano, somou-se uma oposição, assim, à direita conservadora, reacionar até no sentido de querendo desfazer os ganhos que, né, enfim, alguns, né, uma parte importante das classes populares brasileiras tiveram nesse período, em termos de ascensão social, de melhoria de condições de vida e tal, disse, não, isso não interessa, o governo tem que governar daquele jeito tradicional. Quer dizer, como sempre foi no Brasil, há 500 anos o governo governa para os ricos e faz tudo para eles e cobra imposto de pobre para dar subsídio para rico, não sei o que lá. Isso é a história do Brasil. Enfim, né, então, assim, é um segundo tipo de enfrentamento, né. O que que Dilma, enfim, Lula e quem está tomando as decisões agora está apostando em botar um algodão entre esses, não diria nem cristais, mas botar, assim, um colchão entre dois touros que estão se dando cabeçada, né, quer dizer, que é uma reivindicação popular por continuidade de ganhos de ascensão social, de serviços públicos, de condições de vida melhores e tal, e, por outro lado, uma classe dominante que diz, olha, a gente já esperou demais e tal, né, o governo não está nos dando o que a gente quer, chegou até a ter a ousadia de baixar a taxa de juros, imagina, a maior parte da classe dominante brasileira hoje não produz, é rentista, né, então, vive de juros, né, aí assim, diz, não, ó, a minha indústria está fechada, mas eu tenho dinheiro aplicado no banco, eu continuo ganhando dinheiro, eu importo da China e vendo no mercado, virei comerciante, não sou mais industrial, enfim, essas coisas que aconteceram, né, e aí querem cobrar do governo, que é uma política ortodoxa que repõe as condições de ganhos rentistas, e daí precisa para o quê? Um, a taxa de juros está alta, por isso, essa pressão imensa com a inflação, porque a inflação é a mesma há cinco, seis anos, ela oscila entre cinco e meio e seis, alguma coisa, há muito tempo. Aliás, o único presidente da República que nunca estourou a meta de inflação foi a Dilma, todos os outros estouraram. O Lula, umas três ou quatro vezes, o Fernando Henrique é a maior parte do período dele, a Dilma é a mais comportada em termos de inflação, e, no entanto, é que sofreu mais pressão em cima do tema da inflação. Por quê? Porque ela foi a única que baixou o juro e diminuiu os ganhos dos rentistas, né. E, do outro lado, a pressão, assim, né, do setor industrial, enfim, que, né, se ele se preserva do ponto de vista de ganhos, renda e tal, operando no mercado financeiro, bom, tira o dinheiro da fábrica e põe no banco, e aí ganha taxas de juros elevadas, mas também esse setor quer alguma sinalização do governo que diga assim, e diz, olha, se tu investir, tu não vai perder nada, porque o governo, de alguma maneira, vai bancar, vai garantir o teu mercado e tal. Sim, uma garantia de que o lucro, de que a possibilidade... Exato, tu vai ter lucro garantido, enfim, que é a história também do nosso empresariado do setor produtivo. Vamos dizer assim, aquela ideia de empreendedorismo, de risco e tal, que seria inerente a qualquer capitalismo e tal, no Brasil isso nunca aconteceu. Nós somos um capitalismo colonial, estamental e tal, que o governo sempre tem que bancar tudo, né? Sim. Se o cara tem prejuízo, ele vai no governo e ganha um financiamento e pronto, né? Ninguém vai à falência, ninguém paga risco nenhum. Sim, o jogo não é amargo, digamos assim. É, o jogo não é como, enfim, seria no país anglo-saxão que se o cara riscou, se deu. Se bem que lá também a coisa mudou, né? Porque, enfim, na crise de 2008 a GM faliu, o governo americano foi lá e estatizou a GM. Sim. Porque a GM é um patrimônio nacional, não pode desaparecer. Não pode desaparecer. Hoje em dia o governo americano está lá, ele é o acionista majoritário da GM, esperando o dia que ele consiga achar alguém para comprar aquele negócio, né? E, professor, como também fazer para o país crescer, com investimento em infraestrutura, por exemplo, que é uma das demandas do setor industrial, com esse reajuste orçamentário, assim, como é que... É, eu acho que eu, pelo que eu tenho, eu procurei no período eleitoral, acho que todos nós, acompanhar, assim, eu acompanhava noite e dia o debate, o que os principais atores das equipes desses candidatos falavam e os meus alunos me perguntavam o tempo todo, né? E daí o que que vão fazer? E o que que a gente acompanhava no debate da infraestrutura, o que que a gente nota? Eu acho que vai haver, e isso já vinha havendo em 2013, 2014, um recuo do BNDES. Acho que um pequeno recuo, não significa que o BNDES... Está que sendo a liberação de financiamento, juro? Porque o BNDES estava com um volume muito grande de recursos orçamentários, eu acho que isso vai ser menor. Não significa que o BNDES vai ter um papel pequeno, vai ter um papel grande na economia, a economia brasileira precisa do BNDES, mas o volume de recursos vai ser um pouco menor, acredito eu. E, num segundo momento, acho que eles vão buscar com esse apaziguamento, talvez, né? Os mercados ficando um pouco mais de bem, entre aspas, com o governo, a ideia, talvez, de ressuscitar mais o tal das PPPs e das concessões, acho eu, fazendo a minha leitura. Então, a gente foi feita as concessões de Cofins, Galeão e também Brasília, né? Aeroporto de Brasília. E agora haveria um lote aí de concessões ferroviárias e rodoviárias. Então, acho que fazendo aquela taxa interna de retorno garantido nas concessões, né? Ou seja, você vai ter um lucro de no mínimo 8% ao ano, 9% ou 10% ao ano garantido. Então, você vai ter uma rodovia ou uma ferrovia concedida e acredito que isso possa trazer muito recurso, principalmente, inclusive, dos chineses, né? Os chineses participaram aí do leilão de Libras, né? Da Petrobras. E acredito que para os chineses não falta recurso, basta que você queira fazer essas concessões e alianças com os chineses. Se o tempo de obra for igual àqueles de desempenho, também é outra. Se for na velocidade. De acordo com a lei de licitações chinesas, né? Digamos assim, entre aspas, porque não deve haver lá, mas... Em havendo, né? Com certeza, deve ser a lei de licitações chinesas de 30 dias para fazer qualquer obra. Bruno, também para poder crescer, como é que a sociedade também pode, de alguma maneira, contribuir nesse processo? Precisa um incentivo de mais políticas públicas para desenvolvimento, por exemplo, de incentivo à ciência, tecnologia, educação, para que também o sujeito possa se capitalizar? Olha, eu diria primeiro que bom, aí estou emocionado. Eu vi um colega, um professor com excelente titulação em economia, eu falei em economia política, no programa de TV, que bom, a gente está pensando parecido. As relações de poder e recursos em alto nível são muito parecidas. As fronteiras são borradas, né? Lá no andar de cima a fronteira é borrada. E outra coisa, sem risco e com fundo garantidor, se der algum problema também. Vai fazer uma concessão sem risco e com fundo garantidor. Eu queria pegar o exemplo da GM, que eu acho um exemplo interessante. O governo Obama estatiza a GM, mas Detroit quebrou. Porque lá as cidades podem decretar falência. Detroit quebrou. Detroit hoje, com o perdão da comparação, está favorizada. Isso ninguém me contou de Detroit esse mês ainda. Então eu diria que a sociedade, ela precisa aumentar a sua capacidade de poder de veto. Por quê? Porque o agente econômico tem um poder de veto muito grande. Ele pode, vou dar um exemplo meio caricato, né? A Fiesp dá um xilique, a Fiesp dá um xilique, perdão, e o ministro da Fazenda marca uma audiência. Não é? A Febraban dá um esperneio e o Banco Central se posiciona. Por exemplo, a quem eles ouvem para montar os boletins de análise? A sociedade organizada, ela pode aumentar essa participação, tendo o maior poder de veto nas decisões macro do Estado, e não tomando isso como algo natural. Antes eu vi para cá, e aliás ontem também, eu dei uma olhada num portal, quanto custa o Brasil dos procuradores da Fazenda Nacional, que tem o índice do sonegômetro, quanto se sonega de imposto nesse país. Está batendo 500 bilhões por ano. 500 bilhões por ano. Eu li um texto do professor de Economia da PUC, Lárdes Laudalbor, que disse que tínhamos divisas evadidas no Brasil 580 bi, passeando em paraísos fiscais, dados aproximados. Ou seja, esse mecanismo injusto... Sem controle, sem fiscalização? Não sei, não sei, não quero ser irresponsável, mas que está fora, está fora. E que não é pago, não é pago. E a Fazenda que está falando, na sua forma como representação oficial. O que eu digo? Se a gente se empoderar desses dados e entender como funciona esse mecanismo que foi brilhantemente exposto pelos colegas aqui, a gente vai ver que isso é uma injustiça estrutural. E que a democracia não pode se limitar a isso. E a sociedade vai se empoderar nesse sentido. O momento é bem esse agora. As reformas e o diálogo com o Congresso se tornam fundamentais, então. As reformas, sim. O diálogo com o Congresso, isso aqui eu não sei. Porque ontem o Congresso estabeleceu essa base de diálogo. Ah, vocês querem baixar a LDO? Libera as emendas. Textual. Não foi? Libera o teto de emenda, que a gente vota com o governo. Severino Cavalcante, foi brilhante quando disse isso. Eu sempre fui governo. Todo congressista é governista. Basta agradar o Congresso. É conta de chegada. 220 votos. É conta de chegada. Esse baixo clero, quando virou ordenador de despesas, ele achaca o Poder Executivo. Achaca. Isso é outro absurdo nesse país. A gente legisla pelo Supremo e ordena a despesa pelo Congresso. Onde é que eu quero chegar? A sociedade organizada precisa se empoderar desses dados e ter uma capacidade de pressão ou de constrangimento, visando chegar no mesmo poder de veto que tem o agente econômico. É a forma de desenvolver o país, no meu entendimento. Ok. E assim vencemos o tempo do nosso segundo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos.